Sobral ganhou Ótica FranFashion, sua visão em boas mãos, aqui sim você tem mais opção. Sua visão agora sim está em boas mãos, óculos de grau e também esportivos, facilitamos sua consulta de vista. Ótica FranFashion, Ótica FranFashion, a Ótica da cidade, chegou pra inovar, vem economizar, Ótica FranFashion. Ela chegou, ela chegou, a sua Ótica, elegância e qualidade, Ótica FranFashion, Ótica FranFashion. Ótica FranFashion, óculos de grau e esportivos, facilitamos sua consulta. Ótica FranFashion, em frente à emergência do Hospital Regional, Avenida Ministro Cesar Carlos, 727 Sobral. Ligue 99422-2333, marque sua consulta.